Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje fazer daqui uma arena x2 vs o mundo, né Como vocês podem ter visto aí Sendo carregado aqui pelo... carregado, né, pelo Rafa Fenha E a gente tá ganhando todas até agora, cara Tipo, é só nós dois contra o resto Eu não sei como é que tá sendo feito o script da arena Se pega o total de poder e soma com geral Mas sei que tá rolando, cara, ele vai falar qual que é o esquema Eu acho que soma o poder de todo mundo E como só tem eu e ele e o poder dele já é alto pra caramba Ou o líder da sala tem um poder baixo Então só vem pessoas com poder baixo Mas vamos ver qual que é o esquema Vou perguntar aqui pra ele qual Que daí já era, cara, dá pra ganhar todas assim Se tiver com delay e lag, né Ó, é um play cria sala de poder baixo Ah, entendi Hum, altas mutretas, hein Mas mesmo assim eu só morro Aí só vem o pessoal fraco Ah, então tá tendo um esquema mesmo É a única coisa do esquema que é meio ruim É raro vir um forte Verdade Porque daí o poder é equivalente Mas mesmo assim os caras são muito fortes pra mim Mas enfim Tá aí a dica Você que é fortão Pega um cara da tua guilda fraco Manda ele criar a sala igual eu fiz aqui Faz os dois E, cara, sucesso, mano Mas eu acho que é Será que não é por causa do ranking? Tipo, às vezes pode interferir, né, gente Não sei Entendeu? Mas eu tô mandando aqui Se você gostar do vídeo Aí vai lá no youtube.com.br E de praxe, né Tava aqui vendo o vídeo do Pirula Mas vocês vêm aqui, ó E digita aqui no pesquisar Guudo Oficial Aí você dá um enter Pesquisa Aí vai encontrar Tá lá a minha fotinha de De óculos lá E daí serei eu Porque, ó Eu não tiro nada dos caras, velho Sério E eles arrancam muito Dando a 15k, mano Puta que pariu 50, velho É muita coisa E ele arranca 70, 700 Então eu tô aqui sendo carregado Na arena X2 com outro mundo É uma pena que eu não conseguia Fazer arena durante a semana Senão dava pra fazer isso Todo dia, cara Vou falar pra ele aqui, cara Dá pra fazer isso Todo dia Pena que não Pena que Pelo tempo Do trampo Eu chego tarde Eu chego tarde Hihihi Mas eu achei bem legal Essa ideia Espero que o vídeo tenha Ficar com o áudio Não tão atrasado E também Não tenha ficado lagando Mas é todo mundo 1kk 500k Eu sou mais Nubinho aqui, cara Não participo da Batalha de Titãs Não participo da Batalha dos Deuses Talvez no mês Que eu pegar férias Dê pra participar Rol não Mas fora isso Vamos ver O que dá pra fazer Vamos ver se ele vai Matar a galera Caramba, mano Olha só São 6 lapadas Frenéticas Vamos ver se vale a pena Essa Porra, mano 171k Você é louco, bruxão Ainda ia recuperar Acho que 3% Da vida Sei lá E cara Foi muito rápido É ele tacar uma magia Cada batalha Durendo 30 segundos Nunca fiz arena Tão rápido Nem nos tempos antigos De arena Que não existiu Ranking Sensacional Cara Deixa eu tirar A minha Eu tenho que tirar A moda Acho que Um pouco do lag É por causa da moda Que eu esqueci de tirar Sensacional Essa dica Vocês que Que acham legal Dicas de arena X2 Nossa, mano Muito dano Na moral Pô Olha o delay 75k Só no delay Caraca 1k 12 700 Caralho Ele tá matando Os caras Só no delay Só matar Aqui Tudo Já era Perderam o turno Porque isso tudo É Fum Vai morrer De novo Vamos ver Quanto que o Bombardeamento Tira São 6 danos De 30k Praticamente Olha isso 110k Morreu O personagem Fica envenenado 6k Pá Cara Que apelão Que apelão Cara Muito Apelão Cara Arranca muito Aquela punha Sensacional Sensacional Tem um cara Que já tá morrendo Se ferrou O cara Conseguiu Tacar confusão Em mim 2 turnos Ah, morri 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 Ui Olha pra que que serve Recuperação Recebida 3 turnos Nossa Veio Olha isso Não toma dano Caraca Porque o cara Quer curar Todo mundo Lá Nossa Mas esse Mago É Ó 270k Velho De cura Vai dar Hitkill Quer ver Nossa Agora vai Quero só ver O poder Acho que tá esperando Suspeitei Quero ver Quanto que essa magia Atira Do Odds Onde eu vou comprar Ela tá andando em área Pau Nossa Hitkill Nos bichos lá atrás Mas não matou o resto Errou Ela vai recuperar a vida Ó o cachorro Mano Tá quase morrendo Acho que a gente vai perder Uma Acho que a gente vai perder uma Não sei Ó se os caras tivessem dado sangramento nele Caraca O Hércules ainda tá vivo Ah Ronokura Mas aquela Aquele Aquela Atenas ali Acho que é Atenas né Do A evolução do Apollo Ah se curou Lá Vixi Guerreirinho sinistro Nem dá pra ver o nome TST Alguma coisa Nossa Estunou ainda Já era TST Silva Alguma coisa assim Ah ele caiu Oxi Ou saiu mesmo do jogo Tenta convidar de novo Tá offline Pau Perdemos uma Bom é isso galera Vamos ver se Olha lá Que pena Que pena Seu ruim Vou ficar aqui atrás Mas ainda assim Resistiu bastante Nossa Imagina o poder Que não era Que carinha Esse daqui tem Um K E 700 TST Alguma coisa Mas se tivesse dado Vão no sangramento Já tinha morrido Bem antes Só acho Morte JXP Alguma coisa Já era Nossa O guardião Dos caras Mortem Primeiro Xablau Tududududum Tudududum Ó o stun 200k só de dano De morrer Ah Foi o guardião O guardião dele Que curou Aquela hora Eu não tinha percebido JXP JXP 100k de dano Esse dano Essa skill Do Hades É um dano Nossa 200k De crítico Caralho Essa dali Essa dali rouba 200k Quer dizer 190k Ela rouba Caralho Muito rápido Sensacional E todas 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 as batalhas Deram 190 Ponto Ou seja Já tive 1900 pontos Vamos ver Vamos ver A ontem Eu não lembro Mas não pegou A de ontem Eu acho Que ontem foi sábado Eu fiz uma área Na sábado Ou não fiz Eu não vou lembrar Agora Eu acho que ontem Eu não fiz Nossa Já era Morri Hehehe Cara É muito dano Mais 190 Pontos De inter-server Mais 15 15 pontos Da liga 190 Emblemas Do campeonato Mais 6 Então Deu mais 15 Pontos Na verdade Que é Pontos Inter-server 15 Da liga 190 Então Ganhei Uns 1.190 1.900 Cara Uns 2k De pontos Da liga Praticamente Nossa Não Já era Eu vou matar Morreu Ui 1.000 Mãe E Valgua Já era E aí fechando Vamos ver se vai dar pra passar Fechamos com Sobe de ouro Matou lá pra cima Muito engraçado Cadê o O healer Esse gudu é falso É claro que não Ganha, 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 ganha Nossa, tirou 21 Caralho O canal é original Mas ele parou de jogar Eita Mano, é só ver A última luta Perdemos duas Que merda, hein Ah, mas ele caiu de novo Porra, toda hora ele cai Que bosta, hein Pô galera, é isso Perdi duas lutas Deixa eu ver que liga que eu tô aqui Eu tô na liga de ferro com 2000 Esse aqui que vem, né Com 2000 e poucos pontos Ó, 2388 Só que essa liga aqui é tudo bugada, cara Pontos da liga, ó 1800 pontos pra baixo, ó 1800 Provavelmente eu vou parar na equipe dourada, né Porque eu fiz 2K Eu tô na liga de ferro Então Vamos calcular aqui 190 vezes Cara, a gente ganhou 13, mano Vai dar 2400 Ah, eu vou ficar na de prata ainda Hehehe A de ouro não tem ninguém Ah, a de prata tá bom, pô Deixa eu ver quem que tá nessa daqui Quantos pontos eu vou fazer? Ah, 2470 Já passou aqui, ó Que o de ontem Eu acho que eu não fiz as arenas de ontem Isso que é foda Infelizmente Ninguém queria ajudar Mas como eu não jogo Segunda por causa Segunda, terça, durante a semana, né Nem complica Ó, minhas medalhas aqui Eu tô comprando Chapéu Porque eu vou terminar De fechar o set épico Só que isso daí Vai faltar alguns fragmentos ainda Certo, ó Tem 8 Ó, 7 8 9, 10 Vai faltar 5 ainda Maravilha Quase completando 9, 10 Falta 5 Aí eu completo Essa parte aqui do épico Cadê? Cadê? Aqui, ó Chapéu Não, mas é o chapéu épico Cadê? Ah, aqui, ó Ah, deixa eu criar a sala lá Pra terminar de ajudar ele lá Ah, já criou Bom, enfim Faltava acho que só uma pra ele Bom, falta só 5, né Que nem eu falei Que nem eu mostrei pra vocês ali Aí já faz os itens do 80 e tal Já dá aí mais, sei lá Uns 20k de poder Não sei Chapéu Ó, falta só 5 Aí já completa aqui Aí eu vou pro Pros itens, né Eu vou fazer a decisão do rei Vou fazer a benção aqui Daí vai faltar As pedras legendárias Que tem um tanto na miss Que eu vou passar pra cá E eu vou passar Acho que hoje ainda É, vou passar hoje Vou passar pelo leilão Essas pedras aqui, ó Vou passar daqui a pouco Aí já era Quando você já viu Esse vídeo aqui Provavelmente eu já vou Estar com o 7 do 80 épico De novo É assim Jogando casualmente, galera Então Curtam, compartilhem Se vocês gostaram do vídeo E é isso Vou esperar aqui Fazer a toca dos lobos Vou chamar o pessoal aqui Pra ver se eles criam alguma coisa E se você gostou do vídeo Dê um joinha Compartilhem E Até o próximo vídeo E fui